Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito dos cremes da Duterra, né? Na realidade, uma loção para o corpo e uma manteiga. Mas antes de falar disso, eu queria falar a respeito da pele mesmo, né? Nosso maior órgão, né? Nossa proteção, protege, começa a proteção do nosso corpo. Eu faço yoga e na yoga a gente fala, vamos sentir da pele para dentro. Porque o que está do lado de fora, do lado de fora, da pele para dentro é você. E aí a gente tem obrigação de começar a cuidar disso, de começar a cuidar da gente, né? E a gente começa realmente pela pele. Falando de pele, tem gente que tem a pele muito ressecada. E aí essa pele muito ressecada, primeiro, quebra essa proteção, né? Que a gente tem do corpo. E aí essa pele ressecada, ela cheia de... Como se fosse uma teia e essa teia abrisse, ela ficasse assim. E aí dentro desses intervalos, pode entrar micro-organismos que vão causar mal para a gente. Então geralmente uma pessoa que tem uma pele muito ressecada, é uma pessoa que tem o machucado dela, demora mais a cicatrizar. É uma pessoa que, ai, um pele longo me mordeu e eu estou com inflamação, inflamou. Ai, eu bati na quina da cama, deu um cortezinho e inflamou. Inflamou por quê? Porque a proteção saiu. Essa pele não está fazendo a proteção que ela realmente deveria fazer. E aí na nossa pele, a gente tem uma... O que tem uma certa gordura mesmo que protege a pele, né? A pele, ela tem glândula sudorípara e glândula... Esqueci o nome. Calma. Sebastia, gente. As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, elas ajudam a promover essa proteção da pele, essa gordurinha, que a gente não fique ressecado, para que essa proteção aconteça da melhor forma possível. E aí, então, a gente tem que, às vezes, a gente tem a pele muito oleosa, cai no erro de usar um produto que é para a pele muito seca. E aí, o que que acontece? Você usa o produto para a pele muito seca, independente se rosto ou corpo. Se você tem a pele muito oleosa, você usa o produto para a pele extremamente seca. A princípio, aquilo vai secar, você vai achar lindo, maravilhoso, que você não está tão sedenta, como a gente fala. Mas depois o seu corpo vai falar, epa, tem alguma coisa errada. Eu vou produzir mais proteção do que eu estava precisando. A pele fala, né? E aí, essa pele vai produzir mais oleosidade. A glândula sebácea e a glândula sudoríparas vão produzir mais oleosidade. E aí, você vai falar, poxa, não funcionou. Não, é porque, na realidade, a gente tem que tirar o excesso de oleosidade da pele. A gente não tem que ficar estatalado. A gente tira o excesso, porque ela precisa dessa proteção. E é interessante que a gente use produtos que façam com que essa camada de proteção, essa camada lipídica da pele, que a gente chama de manto lipídico, na realidade, que esse manto não se disfarça. Porque, para um bom funcionamento desse sistema, ele tem que acontecer. Então, a gente vai usar produtos que são gentis com a pele da gente. A gente vai usar produtos que são favoráveis com que isso aconteça. Alguns exemplos da do Terra. A gente tem creme para as mãos. Esse creme aqui é com Citrus Bliss delicioso. Quem usa, não deixa de usar nunca, nunca, nunca mais. Então, vai ajudar a proteger, principalmente, as mãos. Porque a gente passa nas mãos. Você pode passar onde você quiser, mas a gente passa, geralmente, nas mãos e no cotovelo, né? A mulher que não quer ficar com aquele cotovelo caracachento. Mas ele ajuda muito nas unhas também. Então, porque a unha também é uma proteção que a gente tem, né? Além da gente querer enfeitar o corpo com ela, né? Tem também o sabonete líquido. Esse sabonete é excelente. Uso ele muito. Esse aqui está fechado. Não, esse aqui é um disco que está aberto. Gosto muito dele, justamente por isso. Ele não agride a pele. Ele não tira a oleosidade em excesso. Ele deixa o que tem que ficar. Uma outra coisa interessante. Tem gente que gosta de usar esfoliante. Só que os esfoliantes, geralmente, a gente até encontra no mercado um esfoliante mais fino e mais grosso. Porque quanto mais fino, mais ele arranha mesmo a pele. E aí ele vai arranhar e vai tirar a proteção. Que é o que a gente não quer. A Doterra tem também esse esfoliante que é muito, muito, muito bom. Ele esfolia e hidrata ao mesmo tempo. É outra coisa que quem já usou uma vez não deixa de usar. Aí tá bom. Então, você tomou banho com sabonete, usou esfoliante, usou creme. E aí usou creme de mãos. Tá na bolsa, viu gente? Pra eu ficar na bolsa. E aí você decide usar um creme pra corpo. Esses cremes, eles vão trazer tanto este aqui, que ele é mais... Ele é uma lo... Não precisava disso tudo. Gastou meu creme à toa. Uma loção pro corpo. Tá? E aí, quando você espalha, você vê que ela não fica aquela coisa melada. Você sente que você tá hidratado, mas você não fica pegajosa. Muito interessante. E essa aqui, essa aqui sim, eu posso pegar e virar de cabeça pra baixo. Ó, é uma manteiga. Ela é mais firmezinha. Ó. Tá vendo? Ele é mais firme, ó. É uma manteiga mesmo. E aí, o que que vai acontecer? Esses dois produtos, eles vão ajudar a trazer emoliência pra pele. Mas ajudar que a pele fique com saúde. Que a pele respire. Que você não fique pregando. Porque qualquer um dos dois que você passar, você vai ver que ele absorve muito rápido. E não fica melado. Tá, Fernanda. Então, ele vai ajudar a proteger. Ele vai causar meio que uma oclusão, vamos dizer assim. Não é essa a palavra certa. Mas ele vai ajudar com que a pele não perca essa água e essa gordura que ela não pode perder em excesso. Só que esses dois cremes, mais uma novidade. Eles não têm cheiro. E aí, o que que você pode fazer? Você pode misturar qualquer óleo essencial que você tiver junto desses dois cremes. Na realidade, você pode misturar um óleo essencial com qualquer creme. Mas não é muito inteligente você usar um óleo essencial que é puro. Que você sabe que é uma coisa, assim, o máximo da pureza que a natureza pode trazer. E misturar com um óleo, com um creme que é cheio de parabeno. Que é cheio de veneno pro corpo da gente. Então, esses aqui, eles são, sim, uns cremes. No mesmo estilo dos óleos essenciais. No mesmo estilo de qualquer produto do Terra. Você vai conseguir usar pra sua saúde. Você pode misturar também, você pode fazer isso, essa proteção, com óleo de coco. Eu esqueci de pegar aqui. Mas a gente tem o óleo de coco da Terra que é fracionado e que ele não fica melado também. E que ele ajuda a formar essa película protetora da pele, vamos dizer assim. Ah, tá. Mas aí, o que que você pode fazer? Você pode misturar os seus óleos de preferência. E aí, cada dia, você vai ter um creme com um cheiro diferente. Você vai pegar o tanto que você quer usar, colocar na palma da mão. Não vou abrir de novo, porque vai gastar meu creme. Colocar na palma da mão. E aí, você coloca uma, duas gotinhas do óleo que você quer usar. Ai, hoje eu tô tão estressada. Nossa, eu tô precisando dar uma relaxada. Eu vou usar meu óleo de lavanda. Ai, hoje eu cheguei. Vou usar a minha manteiga. E cheguei do serviço. Tô com a perna cansada. Fiquei em pé o dia inteiro. Andei pra cima e pra baixo. Vou usar um óleo de eucalipto. Um óleo de cipresse. Que são óleos que vão ajudar na circulação. Que vão me tirar aquela sensação de perna cansada. Ai, não. Hoje eu vou fazer... Vou usar meu óleo de coco. Eu vou fazer uma massagem. Vou fazer uma drenagem. Então, eu vou usar meu óleo de smartensácio. É o meu grapefruit. Porque eu quero dar um up. Pra ajudar na minha celulite. Pra ajudar na minha retenção de líquido. Então, assim. A gente vai ter várias opções. Todos os seus óleos serão uma opção. Pra você usar junto com os cremes. Lembrando que isso ainda é... Você vai sentir... Como a gente sempre fala, né? No óleo essencial a gente mira numa coisa e acerta em outra também. Então, você usando os cremes. Você vai usar o benefício do creme. De trazer um benefício pra uma pele mais saudável. Pra uma pele mais viçosa. Mais bonita. E ainda você vai colocar o óleo essencial. Que você vai gostar do cheirinho. E ainda vai te trazer o efeito. Tanto físico como emocional. Vale a pena, né?